Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal quero trazer aqui para vocês a pedido de inscrita aqui do canal o canal da Camila Loures pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like aí e ativa o Sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza lembrando aqui que o canal da Camila já tá com quase 12 milhões e meio de inscritos pessoal vamos mais embaixo que vão conferir agora os vídeos mais recente primeiro vídeo aqui que foi postado a 13 horas atrás 292 mil visualizações vamos ter mudança no canal agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos que são os primeiros vídeos dela postado aqui no canal primeiro vídeo aqui que foi postado há seis anos atrás 2.7 milhões de visualizações Camila Loures bolo arco-íris segundo vídeo seis anos 669 mil visualizações Camila Loures na minha casa hashtag um e o terceiro vídeo seis anos 1.2 milhões de visualizações nós perguntas e resposta agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir aqui agora os vídeos mais mais populares que ela tem atualmente primeiro vídeo dela aqui que foi postado há oito meses atrás 24 milhões de visualizações Camila Loures segundo vídeo quatro anos atrás 17 milhões de visualizações Camila Loures eu vou arrasar e o terceiro vídeo foi postado 11 meses atrás 14 milhões de visualizações Camila Loures tocar o vídeo do terror eu já puxei o canal da Camila aqui pessoal atualmente o canal dela tem mil novecentos e vinte e seis vídeos rupados por canal dela o canal dela que é brasileiro que o canal entretenimento e foi criado dia 27 de maio de 2014 rolo mais embaixo aqui pessoal vamos conferir aqui agora rapidinho aqui o crescimento do canal dela pessoal esse canal tá ganhando três mil trezentos e trinta novos assinantes geralmente visualizações de vídeo dois milhões oitocentos e dez mil novecentos e setenta e duas novas visualizações que esse canal tá recebendo diariamente e ganhos estimado em dólar entre setecentos e três a onze mil e duzentos dólares pessoal vamos conferir aqui a melhor parte do vídeo agora que são os ganhos pessoal sempre fala aqui para vocês nos vídeos que a gente vai pegar aqui o menor valor que é o que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento do canal dela tá pessoal e o menor valor de hoje tá vinte e um mil e cem dólares vamos tá multiplicando pela cotação do dólar que tá assim que sessenta e seis cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e seis reais pessoal vamos ver quanto o canal dela pode estar faturando anualmente um milhão quatrocentos e trinta e três mil cento e doze reais na tabelinha aqui para vocês conferir comigo mensais em dólar vinte e um mil e cem dólares né 21.1 cá mensais em reais cento e dezenove mil quatrocentos e vinte e seis reais anuais em reais um milhão quatrocentos e trinta e três mil quase um milhão e meio pessoal pessoal deixa aqui nos comentários o youtube favorito de vocês o que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta comenta e compartilhe aí com seus amiguinhos se inscreve aqui no canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais